Olá amigos, eu sou o Kit Goiânia e acabou de chegar para mim o skill dos lindadores, que está aqui no controle. Vamos dar uma olhada aqui no console. Esse aqui é o fundo, vamos ver. De frente e por cima. Belezinha, modelo. Não quero estar concorrendo aos jogos. Vamos ver.